Salve, salve, meus queridos amigos! Como ontem deu errado a nossa live aqui no YouTube, resolvi fazer uma live super rápida só no YouTube, de segredo para vocês. Hoje é dia dos namorados aqui no Brasil. Hoje é a fete dos amores. Por que eu estou falando fete dos amores e não estou falando Saint-Valentin? Porque Saint-Valentin é um dia específico, o 14 de fevereiro, que é o dia de Saint-Valentin, que é o dia de Saint-Valentin. E Saint-Valentin é considerado o santo dos namorados. Mas agora, hoje em dia, tem outra data de ser o Brasil, no 12 de junho, e eu gostaria de ler alguns pequenos extraitos do Fragment d'un Discours Amoreux, desse livro que se chama Fragment d'un Discours Amoreux, de Roland Barthes. Esse livro, para quem não sabe, é um livro de literatura. Roland Barthes é um autor que escreve de uma forma um pouco filosófica. Então, se a gente vai ler hoje um pedacinho desse livro, é porque todo esse livro fala sobre o amor, sur l'amour. É um livro um pouco filosófico, tem algumas passagens um pouco complexas. Então, ative os seus ouvidos e vamos nessa, juntos, nessa leitura. Fragment d'un Discours Amoreux. Fragmentos d'un Discours Amoreux. É o nome do livro em português. E o que eu vou fazer, eu vou abrir, je vais ouvrir le livre, Opifa, eu vou abrir em qualquer página, ao acaso, e nessa página que eu abri, eu vou ler esse pedacinho para vocês. Ça marche? Então, todos esses textos falam sobre a sensação do amor, o que outros autores falaram sobre o amor, ou sobre alguma coisa específica do amor. Deixa eu abrir primeiro, antes de mais nada. É bom. Eu quero abrir. Legal, eu vou ler o comecinho para vocês também. Eu vou fazer essa live super rápida, porque daqui a 20 minutos eu dou aula. Mas eu queria achar... Tem? Achei que tivesse uma página. Ah, aqui. Achei. La table de matière. Table de matière é aquela página onde tem como um resumo, né? Quase um sumário no final. E aqui a gente tem todas as palavras, que são os títulos desses pedaços. Então, para quem está entrando agora, nós estamos entrando de regarder comme c'est la fête des amoureux, le fragment d'un discours amoureux. Ce livre de Roland Barthes. Esse livro de Roland Barthes. Então, deixa eu ler para vocês, para a gente começar, esse comecinho. Vamos ver. Vamos ver se vocês se reconhecem. Ah, agora já tem mais gente. Quero ver se vocês se reconhecem nesses apaixonados aqui, neste apaixonado que escreve. Alors, je commence la lecture. Para quem está começando no francês, ative os seus ouvidos. Para quem já é um pouquinho mais adiantado, mais avançado, aproveita. Porque aqui a gente vai falar sobre um assunto universal, o amor. E a gente vai falar disso a partir das palavras desse autor, Roland Barthes. Se alguém sabe como escreve Roland Barthes, convido vocês a escrever aqui nos comentários. D'accord? Então, a necessidade de esse livro tia na consideração seguinte, que o discurso amoreço é hoje de uma extrema solitude. Esse discurso é talvez falado por milhares de sujeitos. Quem sabe o que? Mas ele não é soutenido por ninguém. Ele é completamente abandonado des langagens environnants ou ignorados, ou dépréciados, ou moquados por eles. Coupados não só do poder, mas também de seus mecanismos, ciência, saber, art. Lorsqu'un discurso é de la sorte empreinado por sua própria força dans la deriva de l'inactuel, déporté hors de toute gregarité, il ne lui reste plus qu'à être le lieu si exigui soit-il d'une afirmation. Cette afirmation, et en somme le sujet du livre qui commence. Então, estamos aqui, começando aqui esse livro, e aí eu queria mostrar pra vocês, apesar de vocês, vocês vão ver errado, né, a imagem espelhada, mas começa com essa pequena, epígrafo, acho que se fala, c'est donc un amoureux qui parle et qui dit. C'est donc un amoureux qui parle et qui dit. Voilà. Então, é um apaixonado, un amoureux qui parle et qui dit, qui parle et qui dit. Então, como eu falei pra vocês, aliás, eu vou convidar, vamos fazer o seguinte, vocês vão me falar um número de página, tem que começar na 15, página 15, e o maximum page 267. Alguma página entre, vou até escrever entre la page 15 e la page 267. E aí, eu vou fazer a leitura desse trecho que vocês vão escolher o PIF, ao acaso, pra gente comemorar esse, não é só Valentin, mas essa fête desamoureux, esse dia dos namorados. Esperando alguém me falar aqui, salut, Beth, salut, Valéria, salut, Mario, Monage, 55. Então, vamos com o 55 do Mário Coutinho. Ela, onde vai? Não sei no que vai dar, vamos ver. E a Valéria tinha falado 192, vamos dar uma olhadinha. Je peux tricher? Posso dar uma roubadinha? Do meu próprio jogo? Porque eu não gostei muito do título, mas... Vamos no primeiro mesmo. Falou o César, vamos ver. Tô roubando, gente, je tricha. Esse aqui, também tem que achar uma coisa que não seja muito linda. Ok. Então, todos esses pequenos textos, eles são sobre o amor, sobre alguma coisa que tenha a ver com o amor. E aí, eu resolvi roubar, apesar de eu ter falado pra vocês escolherem o número, porque vocês escolheram uns que eu achei que ficava muito complicado, muito filosófico. Vamos assim, nesse aqui, aimer l'amour, aimer l'amour, amar o amor. Anulation. Eu sei que a live de hoje vai ser uma mini live, viu? Já avisei. E pode ser que seja um pouco complexa, mas eu convido vocês a escutar e a tentar entender do que se trata. Aimei l'amour. Isso me fez lembrar, isso me fez pensar a Roméo e Juliette. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas Roméo, antes de encontrar Juliette, na história de Shakespeare, Roméo ama o amor. Quando ele ama Rosalind, eu não sei se chama como ela se chama em francês, mas ele ama o amor, ele não ama a filha. Ele ama a ideia de amor. Tem gente como isso. Est-ce que você conhece alguém que ama o amor e que não ama o objeto, então a pessoa em si. E então, ele nos aporte algumas pessoas. Ele nos cita três autores. Aqui ele cita três autores. Werther, Gide, três livros, e Cortetia. Alors, eu vouloir as citas qu'il faz. 1. Werther Charlotte é bem fade. C'est o piétre personagem d'une mise en scène forte, tourmentée, flamboyante, montée par o sujeito Werther, par une décision gracieuse de ce sujet, un objet fallo é placé au centre de la scène. Ele a adoré, encensé, pris à partie, couvert de discours, d'oraison et peut-être en sous-main d'invective, on dirait une grosse pigeonne immobile, tassée dans ses plumes autour de laquelle tourne un mâle un peu fou. Il suffit que dans un éclair je vois l'autre sous les espèces d'un objet inerte comme empaillé pour que je reporte mon désir de cet objet annulé à mon désir lui-même. C'est mon désir que je désire et l'être aimé n'est plus que son suppôt. Je m'exalte à la pensée d'une si grande cause qui laisse loin derrière elle la personne dont j'en ai fait le prétexte. C'est du moins ce que je me dis heureux de m'élever en rabaissant l'autre. Je sacrifie l'image à l'imaginaire et si un jour vient où il me faut bien décider de renoncer à l'autre le deuil violent qui me saisit alors c'est le deuil de l'imaginaire lui-même. C'est une structure chérie et je pleure la perte de l'amour non de tel ou de tel je veux y retourner comme la séquestrée de Poitiers à son grand fond malempia à quel est la cité d'une autre ou une autre ou deux voilà donc l'autre annulée sous l'amour de cette annulation je tire un profit certain dès qu'une blessure accidentelle me menace une idée de jalousie par exemple je la résorbe dans la magnificence et l'abstration du sentiment amoureux je m'apaise de désirer ce qui étant absent ne peut plus me blesser cependant aussitôt je souffre de voir l'autre que j'aime ainsi diminué réduit et comme exclu du sentiment qu'il a suscité je me sens coupable et je me reproche de l'abandonner un revirement s'opère je cherche à le désaminer je me oblige à sofrer à nouveau je sais que vous vous pensez très difficile mais ce que cet autore présente ou que cet autore présente qui aime l'amour ce sont les personnes qui n'aiment pas la personne en soi mais aime l'idée l'amour je pense pour la fête pour la fête procurer Roland Barthes aimer l'amour l'amour que la fête des amoureux est justement une fête qui renforce l'idée de aimer l'amour ou vous pensez que vraiment il est nécessaire de fête l'amour dans une date spécifique sei que aqui foi uma aula um pouco mais avançada aliás eu vou fazer porque muita gente me pediu aulas um pouco mais avançadas para quem já fala um pouco mais de francês e quem não fala nada vai ter também a oportunidade de escutar um pouco mais então aqui eu lancei a minha pergunta e eu queria muito saber de vocês quem concorda comigo do que eu falei sobre malheureusement eu vou devoir vous quitter infelizmente eu vou te deixar os parce que j'ai um cours na verdade malheureusement e heureusement ao mesmo tempo parce que j'ai um cours de tira dúvidas j'ai um cours avec mes élèves bientôt dans 10 minutes e eu dois me préparer alors j'espère que vous aurez aimé pouvoir écouter un peu plus de français je vous embrasse et à très bientôt tchau tchau vou fechar aqui tchau